Olha, a ESE se consolida como a grande empresa no segmento de pisos, de revestimentos. A Glênia estava me contando aqui, tem umas novidades na hospitalar muito legais, não? Sim, nós estamos trazendo vários lançamentos de pisos vinílicos acústicos, réguas que imitam grama para criar todo um espaço lúdico num espaço hospitalar. O próprio stand, ele está todo ambientado com desenhos no chão feitos com o próprio piso, então você consegue trazer, humanizando, porque a área hospitalar mudou muito o conceito hoje em dia. Aliás, a ESE sempre busca esse caminho, da coisa limpa, bonita e alegre, humana. Sim, a ideia nossa sempre, cada ano é um tema diferente, trazendo novidades, fazendo que o arquiteto que trabalha com a arquitetura hospitalar solte um pouco a imaginação, com certeza ele solta bastante, mas a gente traz assim, mostrando a flexibilidade que o piso vinílico tem para esses espaços. Parabéns pelo trabalho, muito sucesso, viu? Muito obrigada. E a gente continua no Hospitalário Especial para o canal Band News, até já.